E a RTV está recebendo nesta segunda-feira o Emanuel e o Ezequiel. São embaixadores do Flamengo na nossa região, fazem parte do Flabene. Dia 21 de novembro, às 20 horas, no Pesca e Pague, Borghetti, teremos um grande encontro, este encontro é anual, vai ser o terceiro encontro e este ano vem o grande Ronaldo Angelim. Atenção, flamenguistas da região sul do Estado. Muita confraternização, bate-papo, autógrafo, fotos. E vamos ter o sorteio também, mostra aqui, Emanuel. Vamos ter o sorteio aí, do manto sagrado do Flamengo, autografada por todo o time do Mengão. Emanuel, como é que está? Tudo bem? Nossos cumprimentos. Tudo bem, obrigado mais uma vez por dar a oportunidade de a gente falar do evento aqui na RTV. Tudo preparado para o evento? Como é que está aí o coração? Estamos preparados, mais um ano, o terceiro encontro, trabalhando muito, já tem uns dois meses que a gente está envolvido com o evento e cada vez procurando agradar a nação rubro-negra aqui do Vale, de toda a região, e a expectativa de um grande público sempre maior que o ano anterior. E é o terceiro evento? Terceiro evento. Consecutivo já, né? Consecutivo. Ou seja, não falha um ano. Não vai falhar um ano. A gente foi nomeado pelo Flamengo em 2012, e aí foi o primeiro encontro de lançamento da embaixada, e agora é o terceiro encontro rubro-negro da região do Vale. Para os flamenguistas que nunca participaram de um evento como este, o que rola no evento lá? Por exemplo, a festa, vocês todo ano trazem um ídolo do Flamengo, um ex-jogador do Flamengo, este ano vai ser o Ronaldo Angelim. O que acontece na festa, durante a festa? Então, eu digo sempre que, quando o Rubro-negro pergunta, que vale a pena ir, porque é um momento raro, de você, por exemplo, a expectativa é de 500 a 600 pessoas este ano no evento. É um momento único que você tem, por exemplo, o Ronaldo Angelim, que é um cara do Nordeste, lá do interior do Ceará. Para estar aqui não é fácil, entendeu? Nós trouxemos o Rondinelli, primeiro ano, com o Lico, depois o Lico com o Adílio, e agora buscamos um ídolo mais atual. E aí achamos, em pesquisas aí, do time campeão 2009, do Hexa, o Ronaldo Angelim, que foi o autor do gol do título, jogou por seis anos durante a carreira dele só no Flamengo, vamos dizer assim, time grande só no Flamengo, durante seis anos, conquistou vários títulos, então, ele é um ídolo da nação Rubro-negro. E o que acontece é você confraternizar com 500 Rubro-negros, você não vai achar isso em qualquer lugar, com um ídolo, você vai pegar o toque, vai poder conversar com ele, não é só você chegar lá e pegar o toque, ele vai ficar ali à vontade, você vai poder conversar, confraternizar. A gente vai sortear muito brinde, e a gente só trabalha com o produtor oficial do Flamengo, é um dos nossos deveres, então, essa camiseta autografada pelo elenco atual do Flamengo, toda, nós temos duas para sortear na festa, temos duas oficiais de 2014, brinde para criança, recém-nascido, para mulher, enfim, é uma festa para a família Rubro-negra. Como é que vai acontecer o sorteio? Quem for no evento vai estar concorrendo? Então, tem brindes que a gente vai sortear para quem for no evento. Esse, por exemplo, como a gente é uma embaixada oficial do Flamengo, a gente participa das ações do clube, então, tem várias ações acontecendo hoje no Flamengo, uma delas é a Fly in Dia, então, essa camisa faz parte da Fly in Dia, então, quem ajuda a gente a pagar a dívida do clube, na verdade, essa aqui, para você conseguir participar, você tem que comprar uma cota de R$ 10,00, no mínimo, essa camiseta. Aquela outra que está com a Ezequiel, de 2014, é R$ 2,00, uma rifa que a gente vende para custear o evento. E os outros brindes é para quem for na festa. Vai ter camisa também, camisa do Nação, boné, camisa para mulher e tal. Essas aqui, na verdade, a gente paga direto para o clube, uma DARF para a Receita Federal, para amortizar a dívida, que é um projeto dos torcedores para o Flamengo, então, a gente vai sortear essa camisa. Aquela outra com a rifa de R$ 2,00, e os outros brindes é para quem for na festa. E essa camisa aí, rapaz, é 2014, essa camisa oficial deste ano, é isso, Ezequiel? Tudo bem? Isso, é a camisa 2014, a mesma que o Flamengo está usando no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e outros campeonatos. Mostra aí para a turma, rapaz, camisa bonita essa aí. Não sou flamenguista, viu, gente? Mas é bonita, o Cris que vai gostar dessa camiseta. O Cris, nosso câmera, ele vai gostar demais dessa camiseta. Essa camisa aí, tem que depois deixar uma para ele. Mas essa aqui também vai estar sendo sorteada no dia? Sim, essa camisa aqui é através de uma rifa, que está sendo vendida pelos sócios da embaixada. Também no dia do evento, a gente vai estar vendendo uma rifa no valor de R$ 2,00. Vão ser sorteadas duas camisas oficiais iguais a essa. O evento está no Pesca e Pag Borghetti, em Brasso do Norte, dia 21, de novembro, às 20 horas. Ou seja, quem não faz parte da Flabene, que ainda não faz parte do movimento, pode... Eu sou flamenguista, eu quero entrar. Como é que é? O convite é aberto a todos? É, o convite é aberto a todas as pessoas. É um evento voltado para a família. Até mesmo quem não for flamenguista pode adquirir o ingresso, pode ir no evento. No caso, para ir no evento, a gente está com o ingresso com os sócios da embaixada. E em todas as lojas da Casa Silva, o Eduardo é um grande parceiro nosso, também sócio da embaixada, ele cedeu o espaço da loja em cada localidade para aumentar a nossa região de venda de ingressos. Cada lugar, tubarão... Qual é o valor do ingresso? O valor é R$ 30,00 e mais um litro de leite que é revertido para a Casa Lar. A embaixada também preza por ações sociais. Então, a pessoa vai no evento e, consequentemente, vai estar ajudando a Casa Lar também. E como é que está o coração para receber o grande Ronaldo Angelim? Então, expectativas aí são... Não tem explicação. Eu já tive aqui a minha camisa mesmo, está autografada pelo... Se você quiser mostrar... Mostra aí, Cris. Dá um detalhezinho, o Cris vai mostrar para segurar isso. Eu tenho uma camisa que é autografada pelo Lico e pelo Adinho, que veio ano passado também. Eu tenho uma outra camisa lá em casa autografada por Cantarelli, por Moser, até o presidente do Flamengo, Eduardo Moreira. Eduardo Batista, desculpa. Eu tenho uma camisa lá autografada com vários jogadores. Cada um é um momento especial. Até aproveitando, falar na semana anterior do evento, a gente vai estar lá no Flamengo, lá na Sete. Vai ter um evento que envolve todas as embaixadas do Brasil, até do exterior. A gente vai estar lá, eu, a Manuel, o Toninho, mais o pessoal. E é uma emoção única. O Ronaldo Angelim é um índolo que tem... Não é só índolo por ter feito um gol histórico do Hexa, e também tem uma identificação com a torcida. Ele é flamenguista, foi um exemplo de jogador. Então, é uma emoção única poder trazê-lo para cá. Está certo. Um abraço. Veio o bom evento, dia 21 de novembro. Está pertinho. Está aqui há três semanas. Isso. Só lembrando, pessoal, que é uma sexta-feira, oito horas. Ano passado foi no sábado. Anterior, com o Rondinelli, foi na sexta. O pessoal questionou um pouquinho, dizendo sábado. Então, esse ano, a embaixada resolveu fazer na sexta-feira. Um abraço. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado. Emanuel, muito obrigado. Boa festa. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Esperamos todos os rubro-negros da região presentes nesse evento. Dia 21, viu? Dia 21 de novembro. É uma sexta-feira, às 20 horas. Esse evento lá no Pesca e Pag, Borghetti. É um evento da Flá-BN. Essa associação é do Flamengo aqui na região. É uma embaixada, na verdade. E o Ronaldo Angelina vai estar presente. Fica o convite. Como eu disse, não sou flamenguista, mas a gente, claro, logicamente, onde é religião, o futebol, essas coisas não se discutem. Então, você que é flamenguista, venha para este grande evento. É importante que sirva de exemplo. Daqui a pouco surgiu uma associação aí também do Grêmio, do Vasco, do Fluminense, de São Paulo, do Corinthians e tantos outros times aqui na região. Por que não? Surgiu do Flamengo. Um abraço a todos os flamenguistas. Eu sei que a audiência da TV é muito grande. Um abraço para o meu tio também, o Rodinei, flamenguista. Sempre quando o Flamengo está na região, ele vai para Criciúma. Um abraço aí para o gordinho, o tio Rodinei. E fica o convite. Dia 21, esse grande evento. É o terceiro encontro rubro-negro em Braço do Norte.